E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 77 de matemática. Hoje nós vamos trabalhar equação do primeiro grau com duas incógnitas. Primeiro, contato nosso com esse tipo de equação. Mas antes da gente começar, temos alguns recadinhos importantes. Não se esqueça de resolver as atividades do Google Classroom, a atividade obrigatória que valida a tua presença nessa aula, certo? As outras atividades que tem lá na plataforma. E se você não tem acesso à plataforma, você faz o seguinte, faça as suas atividades direitinho no seu caderno, tá? E leve na escola para que seja feita a correção, a verificação, tá bom? Também não se esqueça de estar aí com o seu caderno, com as suas canetas abertas, com o lápis, para você poder resolver os exercícios no caderno e organizar aí, anotando as palavras-chave, aquilo que for o principal da aula de hoje. Hoje é bem importante você ter essa anotação organizada no seu caderno, tá bom? Vamos começar. O que nós vimos anteriormente? Nós resolvemos equações do primeiro grau e situações-problemas envolvendo essas equações do primeiro grau literais, escolhendo uma das variáveis para resolver, certo? A equação literal tem várias variáveis, a gente escolhe uma e a partir dela a gente resolve a equação. E a solução dessa equação literal vai ser o quê? Vai ser uma expressão algébrica. Todas as outras letras vão ser chamadas de parâmetros, tá bom? E para a gente lembrar do que a gente fez na aula passada, eu tenho um quiz aqui para você, certo? Qual é a solução da equação 3x mais p igual a 2x menos p? Veja, você pode resolver usando a variável x ou a variável p, não está especificado no enunciado. Mas quando você olha para as alternativas, você vê que todas elas estão escritas o x como solução. Então nós vamos resolver essa equação usando quem? A variável x, tá? Então você isola o x para resolver essa questão, tá? E eu já volto com a resposta. 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 E aí, como você fez essa equação literal? E eu já volto com a resposta. 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 O M ou B, o M ou B, o M ou B, a letra que você quiser. E eu já volto com a resposta. Tudo bem? E o x é 21. tudo bem, mas você não pode pegar e escrever 2x igual a 42 sobre 2. Porque nessa de você escrever rapidinho, você pode atropelar um passo e fazer errado. Nós não queremos fazer o exercício errado. 42 por 2 é 21. Então veja só, a Melissa tem 21 anos, a Cláudia vai ter quanto? 21 mais 6, 27. Então, Melissa tem 21 anos e Cláudia tem 27. Tranquilo? Uma coisa importante é a seguinte, nós poderíamos ter escrito essa sentença matemática usando uma letra para a idade da Cláudia e uma letra para a idade da Melissa. Aí ficaria desse jeito, a idade da Cláudia é C, a idade da Melissa é M. A informação adicional, que a Cláudia tem 6 anos a mais que a Melissa, então M mais 6. E a sentença matemática ficaria assim, C mais M igual a 48. Por que não, professor, C mais M mais 6? Porque aqui eu estou usando a informação do problema. E qual era a informação do problema? A soma das duas idades é igual a 48. Certo? Então, a primeira informação está aqui, a segunda informação está aqui, usando duas incógnitas para representar esse problema. Mas, professor, então por que a gente não fez isso? Veja, se eu fizesse dessa maneira, inicialmente eu não ia chegar numa solução. O que me fez chegar numa solução? Foi trabalhar a idade da Cláudia com a mesma variável da idade da Melissa. Quando eu represento a equação desse jeito, eu preciso mexer um pouco mais na informação. Mas a gente não vai fazer isso tão já, certo? O que você precisa perceber é que existem duas maneiras de você registrar isso, e duas maneiras vão ter duas formas diferentes de resolver, certo? Olha lá. Note que substituindo C na segunda equação, retornamos à equação que resolveu o problema. Ou seja, se eu pegar essa informação aqui, M mais 6, e colocar nessa equação, eu volto para aquela equação que resolveu o problema. Só que agora com uma outra letra. M mais 6 mais M é igual a 48. Aí eu resolvo a equação normal, certo? Uso de equações com duas ou mais incógnitas. A gente usa a equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou mais incógnitas, sempre que eu tenho valores diferentes. Então, se eu tenho valores que não têm relação entre si, ou simplesmente números diferentes para serem representados, eu uso letras diferentes. Para números iguais, letras iguais. para números diferentes e letras diferentes. Isso é bem importante. Aqui eu usei um termo assim, queremos representar valores, aliás, valores que a gente quer representar com naturezas diferentes. O que eu quero dizer com naturezas diferentes? O sentido dos valores é diferente. São números diferentes, ou são ideias diferentes, aí letras diferentes. Então, essa palavra natureza significa isso nesse caso. Nós vamos representar nos problemas a seguir cada situação usando a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, eu vou colocar algumas situações, problemas para você, que você não vai resolver. Mas você vai escrever uma sentença matemática com duas incógnitas para indicar a situação problema que eu vou te propor. Dá uma olhada. Na primeira situação tem o seguinte, o perímetro de um retângulo é 24 centímetros. Escreva uma sentença matemática que represente essa ideia usando duas incógnitas. Na número 2, comprei duas camisetas e uma calça e gastei R$ 85,00. Uma sentença matemática que represente essa situação. Você não vai resolver, você só vai representar. Na número 3, em uma prova, cada questão correta vale 3 pontos e cada questão errada vale menos 2 pontos. Minha nota nessa prova foi 40. E número 4, em uma fábrica trabalham homens e mulheres num total de 80 funcionários. Então, represente as situações usando uma sentença matemática com duas incógnitas e eu já volto com a resposta. e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 E aí pessoal, conseguiram resolver o exercício? Achou pouco tempo para fazer? Vamos fazer então a primeira e a segunda. Te dou mais um tempinho para você fazer a terceira e a quarta. Mas vamos ver o que você já conseguiu. Dá uma olhadinha ali no enunciado da número 1. O perímetro de um retângulo é 24 centímetros. Como é que eu vou fazer isso? Dá uma olhada. Eu tenho um retângulo e o perímetro. O que é o perímetro? A soma dessas medidas aqui resulta a 24. Bom, mas você vai perceber que o retângulo, ele tem o comprimento e o comprimento e a largura medidas distintas. Ou seja, as medidas não são iguais. Se fosse um quadrado eu usava uma letra só. Como é retângulo, eu preciso de uma letra para o comprimento e uma letra para a largura. Certo? Se o perímetro é 24, você não pode simplesmente escrever assim. A mais B igual a 24. Por quê? Porque isso aqui é o perímetro do L. Que é L? Isso aqui. Está voltando a parte de cima. Lembra que aqui tem um A e aqui tem um B. Então vamos apagar aqui isso. E vamos fazer isso corretamente. A mais B mais A mais B. Isso aqui sim dá 24. Reduzindo os termos semelhantes. A mais A é 2A. B mais B é 2B. Olhando para o retângulo, você já podia fazer isso direto. 2A mais 2B igual a 24. Então essa é a resposta da primeira situação. Conseguiu chegar nessa expressão? Vamos ver o que diz a letra B. A letra B fala assim, ó. Comprei duas camisas e uma calça e gastei R$ 85,00. Duas camisas e uma calça e gastei R$ 85,00. Eu vou chamar a camisa de X e a calça de Y. Para você que ficou pensando, o que eu ia fazer, já que as duas palavras tinham a mesma inicial, usei duas letras diferentes. A letra é você que escolhe. Então se eu comprei duas camisas, eu vou usar o quê? 2X e uma calça, um Y. E quanto que eu gastei? R$ 85,00. Está aqui a minha sentença matemática, a minha igualdade, a minha equação do primeiro grau com duas incógnitas, que representa essa situação. Certo? Então aqui, a resposta da letra da primeira, da número 1, e a resposta da número 2 está aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou te dar mais um tempinho para você fazer a letra C, aliás, a número 3 e a número 4. Então está ali, a número 3 e a número 4. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta para a resposta. A gente já volta para a resposta. Amém. Agora deu tempo, né, de você fazer o número 3 e o número 4, certo? Vamos dar uma conferida na 3. Olha lá comigo. Em uma prova, cada questão correta vale 3 pontos. Ou seja, se você acerta a questão, você ganha 3 pontos. Certo? E a cada questão errada, você perde 2 pontos. Ou seja, menos 2 pontos ali. Certo? Minha nota nessa prova foi 40. Aqui você precisa pensar um pouquinho. O que é esse 40? É a soma de todos os acertos e o desconto de todos os erros. Partindo dessa ideia, não é tão difícil você usar uma ascendência matemática para representar essa situação. Mas você precisa estar atento. Esse tipo de questão é um tipo de questão que sempre aparece. Então, fique esperto com a maneira como a gente vai construir essa ideia e guarde essa ideia porque é uma informação bem importante. Então, dá uma olhadinha lá comigo. Então, assim, cada acerto vale 3 pontos. Então, acerto, 3 pontos. E cada erro é menos 2 pontos. Certo? Beleza. Então, se eu tiver um número de acertos, se eu tiver um acerto, o que vai acontecer? Uma vez o 3. Se eu tiver dois acertos, duas vezes o 3. Se eu tiver três acertos, três vezes o 3. E se eu tiver x acertos? x vezes o 3 ou 3 vezes x. Está aqui. Agora, eu vou pensar no erro de novo. Se eu tiver um erro, o que eu vou ter? Menos 2 vezes 1. Se eu tiver dois erros, eu vou ter menos 2 vezes 2. Se eu tiver três erros, menos 2 vezes 3. E se eu tiver y erros? Menos 2 vezes y. Então, acrescenta essa informação lá comigo. Bom, e aí, o que acontece? Quando eu juntar os acertos e os erros, o que vai acontecer? Eu vou ter o total da nota, que é 40. Então, essa sentença matemática representa a situação que eu coloquei ali para você. 3 vezes o número de acertos, menos 2 vezes o número de erros, igual a 40. Um comentário interessante dessa questão é o seguinte. Se eu dissesse para você, ah, essa questão tem 10, essa prova tem 10 questões. Se eu digo para você que essa prova tem 10 questões, o número de acertos mais o número de erros tem que dar 10 questões. Então, o que eu teria lá? x mais y igual a 10. Não entendi o que você quer dizer, professor. Uma prova tem 10 questões. Você vai ter acertos e vai ter erros. A soma dos acertos com os erros vai dar o número de questões. Agora, a multiplicação das pontuações me dá a nota. Tá? Então, são ideias importantes para a gente guardar. Tá bom? Mas essa sentença aqui é a sentença que resolve a número 3 para mim. Certo? Agora eu vou conferir a número 4. Dá uma olhada lá na 4 comigo. Em uma fábrica, trabalham homens e mulheres num total de 80 funcionários. Então, o que acontece? Você tem 80 funcionários nessa fábrica. Ou são homens ou são mulheres. Certo? Então, a quantidade de homens que você tem mais a quantidade de mulheres que você tem vai dar quanto? Vai dar o total de funcionários que é 80 funcionários. Então, essa é bem fácil. Olha só. Se eu usar H para homem, mais M para mulher, para a quantidade de mulheres, o total disso vai dar os 80 funcionários. Certo? Então, tá aqui a sentença da número 3. 3X menos 2Y igual a 40. A sentença da número 4. H mais M é igual a 80. Certo? E aí, a gente tem o nosso exercício completo. Agora, para você que está escrevendo no chat do aula Paraná, bem assim. Ah, você podia dar um tempo para a gente arrumar a questão que está errada, né? Eu vou te dar um tempinho para você arrumar a questão que está errada. Vamos olhar na tela como eu fiz essas soluções. Confere lá comigo. A questão número 1. Lembra lá do perímetro do retângulo? O perímetro do retângulo é 24 centímetros. Desenho o retângulo. Comprimento e largura. Certo? Comprimento mais largura mais comprimento mais largura dá quanto? Dá 24. Reduzindo os termos semelhantes. Tá anotando isso aí? C mais C é 2C. L mais L, 2L igual a 24. Certo? Uma anotação interessante é você perceber o seguinte. Como esses coeficientes são todos pares, você pode dividir a equação inteira por 2. E você vai ter uma equação mais simples representando o mesmo problema. Certo? Então, está aqui. Para você que errou, pode anotar aí a respostinha. Arrumou? Deu certinho agora? Vamos corrigir então o número 2. Comprei duas camisetas e uma calça e gastei R$85. Para quem já está tranquilo, está entendendo facinho esse tipo de problema, escrever essas informações talvez seja perda de tempo. Mas para quem tem mais dificuldade, é importante escrever isso. Então, escreva. Não tenha preguiça de escrever. Faz assim, ó. Camiseta custa X. Duas camisetas vai ser o quê? 2X. A calça vai ser o quê? Y. Então, se eu comprei duas camisetas e uma calça, 2X mais Y vai dar o valor que eu gastei, que é R$85. Anotou lá o exercício? Corrigiu? Beleza. Vamos então agora corrigir o número 3. Em uma prova, cada questão correta vale 3 pontos. E cada questão errada vale menos 2 pontos. Minha nota nessa prova foi 40 pontos. Certo? Então, olha só. Questão correta, X. E a pontuação? Se cada X vale 3, o total de acertos vezes 3. A pontuação é 3X. A questão incorreta é Y. Isso implica o quê? Que a minha pontuação vai ser menos 2 por erro. Se o total de erros é Y, menos 2 vezes Y. Tudo bem? Entendeu isso? Arrumou aí no seu caderno? Agora vamos para a situação problema. 3X menos 2Y é igual a 40. Essa é a minha sentença matemática que resolve o número 3. Certo? Agora nós vamos ver o número 4. Em uma fábrica trabalham homens e mulheres no total de 80 funcionários. Homens, H. Mulheres, M. E o que eu tenho agora? O total de homens mais o total de mulheres. Homens mais mulheres, H mais M, é igual a 80. Certo? Essa é a minha sentença matemática. Corrigiu aí no seu caderno? Corrigiu certinho? Beleza? Vamos nessa. É importante você perceber que nenhuma dessas situações podem ser resolvidas com essas sentenças que nós representamos. Você não tem nenhuma solução para elas. Na verdade, você tem infinitas soluções. Porque você pode ter qualquer número ali. Certo? Mas uma solução fechadinha, igual aos problemas que nós resolvemos antes, você não vai encontrar. Tá? Então, você precisa, para você ter uma solução fechada, uma única solução, você precisa de uma informação adicional, que caracteriza essas incógnitas melhor. Tá? Isso nos leva a pensar que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas deve conter duas informações para que você ache um valor para cada incógnita. Certo? Além disso, se você voltar lá naquele problema da Cláudia e da Melissa, o que acontece? Você tinha duas informações lá. A primeira era a soma das idades. A segunda era a diferença entre essas idades, que uma era seis anos mais velha que a outra. A partir dessas duas informações, a gente consegue achar um valor para cada incógnita. Ou até melhor, representar essa situação problema usando uma equação de primeiro grau com uma incógnita só. Que foi o que a gente fez lá no começo, o que a gente já vinha fazendo antes. Tá? Então, se existe essa relação entre as incógnitas, você consegue trazer a situação problema para uma incógnita só na equação. Certo? O que nós vimos, então, na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos o seguinte. Situações problema envolvendo equações de primeiro grau com duas incógnitas. Certo? Anteriormente a gente viu com uma, agora a gente viu com duas. Ainda não resolvemos nenhuma. Certo? Na continuidade a gente vai resolver os problemas encontrando valores para essas incógnitas. Mas é importante você já ter essa ideia do que nós fizemos hoje. Tá? Além disso, para você descobrir o valor de cada incógnita, um único valor para cada incógnita, você precisa de duas informações. Certo? Por último, não deixe de fazer atividade obrigatória lá do Google Classroom, lá do aplicativo. Certo? Não deixe de fazer atividade certinho. De interagir lá com o professor, se você tiver alguma dúvida, interage lá com o seu professor nos murais do Google Classroom. Se você não tem acesso à plataforma, faça a atividade bem certinha no caderno, leve para a escola para fazer a correção, para fazer a verificação. Beleza? Feito isso, a gente dá continuidade a esse estudo de equação do primeiro grau com duas incógnitas nas aulas seguintes. Até lá.